Hello povo! Vou gravar novamente uma tag pro canal e dessa vez vou gravar a tag Disney Eu tô aqui especialmente com minhas orelhinhas a mini para gravar a tag e responder as perguntas pra vocês Essa tag da Disney, na verdade, eu misturei as perguntas de duas tags e formei uma tag só Porque algumas perguntas de uma tag eram interessantes e da outra tag também Então eu resolvi criar uma tag personalizada O total de perguntas são 14 perguntas que eu misturei das duas tags e eu vou responder agora Tô te olhando pra baixo porque eu tô olhando pro meu celular pra ver as perguntas e as respostas que eu já pré-respondi A pergunta número 1 é qual foi o seu filme favorito da Disney? Ele, na verdade, não é um filme da Disney, é um filme da Pixar Mas com Pixar e Disney hoje em dia é tudo a mesma coisa Meu filme favorito é Toy Story Tanto que eu tenho os bonequinhos aqui E eu simplesmente amo Toy Story Eu era muito criança quando eu assistia a primeira vez E eu cresci assistindo Toy Story Tanto que meu pai ama Toy Story É o filme favorito dele também A gente sofreu muito quando a gente viu o terceiro e acabou a trilogia Então Toy Story é meu filme favorito da Disney Pergunta número 2 Qual o seu herói protagonista favorito dos filmes? Como Toy Story é meu filme favorito, o meu protagonista, lógico, é Woody Tem uma cobra na minha bota Woody é meu protagonista favorito da Disney Porque ele é um brinquedo leal A Andy mesmo no final quando ele estava indo para a faculdade Ele continuava acreditando que Andy ia ficar com eles até o final E eu adoro esse cowboy Pergunta número 3 Qual o seu vilão favorito dos filmes da Disney? Na verdade ele não é um vilão Ele é um vilão Só que ele não faz tanta maldade assim com os outros vilões da Disney Mas ele é meu favorito Porque ele é muito idiota E aí você acha muito que é Gaston Eu tenho até um copo aqui de Gaston Aqui com meus pincéis de maquiagem É um copo da taverna de Gaston do parque da Disney Vai aparecer muitas coisas do parque da Disney Porque eu fui esse ano Então eu tenho praticamente tranqueira de todos os personagens da Disney hoje em dia E Gaston é meu vilão favorito Porque Gaston ele se acha Ele fica com aquela história de que mulheres não devem ler E ele é muito babaca Mas ao mesmo tempo ele é muito divertido Então Gaston é meu vilão favorito Pergunta número 4 É um filme da Disney que merecia mais destaque Eu considero Mogli e o Menino Lobo muito bom E nem tanta gente gosta assim de Mogli Mas eu era apaixonada por Mogli quando era criança Adorava cantar as musiquinhas E eu gostaria que as pessoas gostassem mais de Mogli Porque é um filme muito interessante Pergunta número 5 Qual a sua música da Disney favorita? Eu gosto muito da trilha sonora de Ariel E minha favorita sem dúvida é Under the Sea Under the Sea Under the Sea Eu gosto muito dessa música Principalmente porque Sebastian canta essa música Então eu me divisto muito cantando Under the Sea Ou Aqui no Mar Como é a versão em português que a gente conhece Sexta pergunta Qual a sua citação favorita dos filmes da Disney? Eu acho que o filme que tem muitas citações legais É Alice no País das Maravilhas E eu gosto muito da uma que o Cherish Cat fala pra Alice Que é We Are All Mad Here Somos todos loucos aqui E resume mais ou menos o que é com a história de Alice Ter atravessado e ter ido pra aquele mundo louco E eu gosto tanto dessa frase Que um dia eu pretendo tatuar Sétima pergunta Alguma cena de algum filme da Disney te assustava Quando você era criança? Eu morria de medo de uma cena do filme Nick Aprendi de Feiticeiro Que era quando ele dava vida às vassouras As vassouras iam atacar ele Eu morria de medo daquela cena quando era criança Não me pergunte por quê Sétima pergunta Alguma cena de algum filme da Disney Que você gostaria de revivê-la? É uma cena nojenta Mas eu achava tão interessante aquela cena Que eu morria de vontade De provar aqueles besouros De O Rei Leão Quando o Timon e o Pumbá Me ensinar Simba a sobreviver na selva Que ele pega aquele besouro Viscoso mais gostoso Eu achava aquilo maravilhoso Eu achava a coisa mais gostosa do mundo Eu morria de vontade de experimentar aqueles besouros Aquelas ninhocas e tudo mais Eu não era uma criança muito normal Uma pergunta Uma experiência é um momento inesquecível Que você teve no Parque da Disney Esse ano foi a primeira vez que eu consegui ir para o Parque da Disney Depois de muitos anos sonhando com isso E realmente a cena que eu mais lembro Foi quando a gente chegou bem cedo Para pegar a abertura do Magic Kingdom Quando o trenzinho chegou na porta do parque Com o Mickey dentro Que eu vi o Mickey Que eu me toquei Que eu realmente estava na Disney Eu chorei Eu chorava de só luçar Tanto que minha mãe ficou preocupada comigo na hora Ela fica olhando para mim Sem entender por que eu estava chorando E eu só luçava Eu só luçava E eu parei E pensei naquele momento Consegui realizar meu sonho E foi a experiência mais incrível da minha vida Foi ter finalmente conhecido a Disney Décima pergunta É quando você foi pela primeira vez ao Parque da Disney Foi esse ano em setembro Décima primeira pergunta Se você pudesse escolher qualquer personagem Para ser seu amigo Qual seria? Eu acho que hoje em dia Eu escolheria a Mérida A nova princesa da turma da Disney Porque ela é muito fofa Ela é toda atrevida Ela não tem um príncipe encantado Ela só quer ser Uma mulher independente Eu acho ela incrível Ela era muito fofa no Parque Décima segunda pergunta Qual sua princesa favorita? E eu acho que minha princesa favorita Hoje em dia É Rapunzel Porque ela é muito fofa Ela é totalmente sem noção Da realidade do mundo E ela é com aquele cabelo lindo Maravilhoso Eu acho ela muito engraçada Então eu adoro Ariel Ariel não Rapunzel Décima terceira pergunta Diga uma cena De algum filme da Disney Que sempre te faz chorar E eu gosto muito Da última cena de Toy Story Que é Spoiler Quando Andy vai entregar os brinquedos Pra garotinha E ele brinca pela última vez Com todos os brinquedos Que acompanham a minha infância inteira E eu choro muito naquela cena Porque é o fim de um ciclo Ali foi realmente Minha infância acabando Porque eu tinha 5 anos Quando eu assisti Toy Story Pela primeira vez E eu tinha 21 Quando eu assisti Toy Story 3 Então foi uma vida inteira Acompanhando aquele bonequinho E a última pergunta Qual foi o primeiro filme Da Disney que você assistiu? Que eu tenho lembrança Foi Branca de Neve Porque um tio meu Me deu o VHS Velha De Branca de Neve Então eu assistia aquele filme Todos os dias Se me deixassem Eu assistia E eu rebobinava sozinha E eu assistia de novo E eu sabia todas as músicas De Branca de Neve E eu era apaixonada Por Branca de Neve É um filme mais chato da Disney Porque ela é muito Fofa Mas é um filme Que marcou minha infância E eu acho que foi o primeiro Que eu assisti Junto com Aprendi de Feitiço Eu adorei responder essa tag Porque eu consegui reviver Vários momentos no parque Vários momentos da minha infância Que assisti todos os filmes da Disney E eu tenho uma vontade Muito louca De ter todos os filmes Pra poder meus filhos Assistirem os filmes da Disney Porque são os melhores Então essa foi a tag Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Amém.